Olá, meus amores! Vim trazer uma novidade pra vocês, uma novidade que vocês vão ficar passados. Lembra que eu fiz no vídeo anterior que eu não podia ter, porque eu não tive filho? Gente, eu estou grávida, tá comprovado. Aqui, gente, ó, fiz o exame e estou grávida, eu estou grávida, que bom! Gente, eu estou grávida, 37 anos, vou ter meu primeiro filho com 38 anos, Estou muito feliz, eu estou grávida, ó! Eu estou grávida, eu estou grávida! Tô brincando, meus amores, isso foi uma trolagem!